Música Duas ocorrências interditaram a avenida João Valério, zona centro-sul de Manaus, nesta quinta-feira, 13 de outubro. A poucos metros de distância do ônibus incendiado, dois homens foram presos suspeitos de assaltar um Ford Fiesta na rua Tarauacá no conjunto Vieira Alves. Marcos Menezes e Rodrigo Alencar tentavam assaltar o veículo quando o alarme disparou. Na ação, eles conseguiram roubar uma bolsa que estava no interior do carro. Na fuga, a dupla foi impedida por uma barricada da polícia militar, que fazia o cerco do incêndio. Eles fizeram o arrombamento de um veículo ali na esquina da rua Acre, com a Tarauacá, e passaram em alta velocidade, eu estava no sentido contrário no meu carro, vi as duas moças correndo atrás do veículo, eu desembarquei e corri também, e consegui abordá-los aqui na esquina da João Valério. A dupla foi levada até o primeiro distrito integrado de polícia, na zona sul de Manaus. A dona do veículo testemunhou a ação dos assaltantes. Na hora que eu cheguei, eu já estava na esquina da rua, antes da pouca era acessar o carro. Aí a gente já, esperando a minha outra filha, a gente seguiu. Quando nós chegamos, nós três, daí paramos por lá, não, roubando o carro. Eu estava disparando o carro já. E a senhora vira escorrendo com as coisas e tudo? Ele pegou só a bolsa, só detendo ele pegar a bolsa. Ele pegou a bolsa, a gente entrou no carro, bora, bora e persegue. Nós perseguimos. Com eles foram apreendidos a bolsa da vítima, dinheiro, roupas e uma chave de fenda. Obrigado. 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 Obrigado.